Parque do Peão se transformou em uma cidade que na primeira parte do quinto camporí sul-americano abrigou 50 mil crianças e adolescentes e desde a última terça-feira, dia 15 de janeiro, está abrigando outros 50 mil jovens que chegaram a Barretos vindo das várias regiões do Brasil e países como Argentina, Peru, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Uruguai e Colômbia e estão fazendo da mais famosa Arena de Rodeio do país o maior encontro entre etnias nos últimos tempos. E quem chega hoje ao Parque do Peão encontra milhares de barracas e um comércio intenso com lanchonetes, bares, drogaria e até um shopping que são frequentados pelos jovens desbravadores que não economizam energia. O assessor de comunicação do Campori, Rafael Rossi, falou à Vale TV Barretos e classificou o evento como uma celebração, explicando o que é o Campori, enfatizando ainda a troca e mescla cultural entre os jovens. Esse é um evento para juvenis de 10 a 15 anos prioritariamente. Nós temos uns clubes que se reúnem em toda a América do Sul e esse evento aqui é uma celebração de tudo aquilo que eles fizeram nos últimos 5 anos, quando nós estivemos aqui também em 2014 num evento exatamente como esse, só que a diferença é que em 2014 foram 35 mil e agora nós temos duas edições com 50 mil cada uma. Rafael, as pessoas que estão vendo toda essa movimentação na cidade de Barretos e não tem ideia do que é o Campori, o que é o Campori? O Campori é uma celebração do Clube de Desbravadores, que é uma associação de juvenis, meninos e meninas de 10 a 15 anos, que as igrejas adventistas do sétimo dia mantêm nos seus templos. Eles se reúnem necessariamente aos domingos pela manhã, às vezes ao sábado à tarde, para falar sobre natureza, para falar sobre civismo, para falar sobre escolhas, para falar sobre decisão e aprender também sobre a palavra de Deus. Também foram destacados por Rafael Rossi a receptividade do Barretense na parte externa do parque e também os números de consumo desta edição do Campori, cujos jovens, na primeira fase, afirmaram ter sido excelente. Nós estamos falando de 100 mil pessoas em duas semanas, é um pouquinho menos a população de Barretos. O volume que gera-se para o comércio, para o atendimento, para a cidade, é bom para todo mundo. Eu acho que Barretos foi uma boa anfitriã em 2014 e está repetindo a mesma coisa em 2019, onde nós vamos no comércio, nos diferentes lugares, com sorrisos. As pessoas perguntam assim, ah, vocês são do evento que está acontecendo lá no Parque do Peão? Somos sim, estamos aqui para ajudar, para apoiar e mostrar que é possível viver feliz, bem, longe das drogas, longe das coisas ruins, tendo uma vida com saúde e conectado com Deus. As ações que foram realizadas na primeira fase e a certeza de que a segunda será ainda melhor foram comentadas pelo assessor Felipe Lemos, que fez questão de enfatizar que o encontro, além de festivo, também tem seu comprometimento com os valores de respeito a Deus e também ao próximo. Aqui existe um comprometimento muito grande de que eles tenham valores confirmados e consolidados. numa sociedade que relativiza um pouco os valores, a gente procura o quê? Trabalhar os valores corretos, o respeito ao meio ambiente, o respeito à família, o respeito a Deus, o respeito às leis também. Então isso é fortalecido constantemente nos clubes desbravadores. E aqui se faz aquela consolidação sul-americana, né? Afinal de contas temos várias etnias e culturas aqui, mas esses princípios e essa consolidação dos valores é a mesma para todo mundo, né? Obrigado. Obrigado.